Que a beleza de Cristo se veja em mim Toda a sua admirável pureza e amor Ó, tu chama de vida todo o meu ser fina Que a beleza de Cristo se veja em mim Que a beleza de Cristo se veja em mim Toda a sua admirável pureza e amor Ó, tu chama de vida todo o meu ser fina Que a beleza de Cristo se veja em mim